Bom dia, laude e sábado! Segunda-feira vamos fazer o sorteio às 18 horas para começar o ano de 2024 com o sorteio de um livro. O prêmio será em três livros. Será o boxe do livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Todas as doações a partir de R$ 2 estarão concorrendo. Pode usar esse código PIX para fazer uma doação e ajudar o canal na manutenção. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora sempre. Amém. Aleluia! Jesus por nós nasceu, vinde e todos adoremos. Jesus por nós nasceu, vinde e todos adoremos. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com canto de alegria celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande reino, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez, a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostramos-nos por terra e a joelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. O xalá ouvi-seis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Miriba, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse, eis um povo transviado, seu coração não conheceu meus caminhos, e por isso me jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus por nós nasceu, vim de todos adoramos. Jesus por nós nasceu, vim de todos adoramos. A quem visteis, ó pastores, anunciai e nos dizei quem na terra apareceu. Nós vimos um menino e os anjos a cantar e a louvar nosso Senhor. Aleluia! Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será associada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Pensei em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A quem vistes, ó pastores, anunciai e nos dizei quem na terra apareceu. Nós vimos um menino e os anjos a cantar e a louvar nosso Senhor. Aleluia. A quem vistes, ó pastores, anunciai e nos dizei quem na terra apareceu. Nós vimos um menino e os anjos a cantar e a louvar nosso Senhor. Aleluia. Disse o anjo aos pastores, eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. Nasceu hoje para vós o Salvador do Universo. Aleluia. Disse o anjo aos pastores, eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. Nasceu hoje para vós o Salvador do Universo. Aleluia. Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor. Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor. Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor. Lua e sol, bem-dizei o Senhor. Astros e estrelas, bem-dizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bem-dizei o Senhor. Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor. Fogo e calor, bem-dizei o Senhor. Frio e ardor, bem-dizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor. Geada e frio, bem-dizei o Senhor. Gelos e neves, bem-dizei o Senhor. Noites e dias, bendizei, Senhor Luzes e trevas, bendizei, Senhor Raios e nuvens, bendizei, Senhor Ilhas e terra, bendizei, Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Montes e colinas, bendizei, Senhor Plantas da terra, bendizei, Senhor Mares e rios, bendizei, Senhor Fontes e nascentes, bendizei, Senhor Baleias e peixes, bendizei, Senhor Pássaros do céu, bendizei, Senhor Feras e rebanhos, bendizei, Senhor Filhos dos homens, bendizei, Senhor Filhos de Israel, bendizei, Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei, Senhor Servos do Senhor, bendizei, Senhor Almas dos justos, bendizei, Senhor Santos e humildes, bendizei, Senhor Jovens, Misael, Ananias e Azarias Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Disse o anjo aos pastores Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria Nasceu hoje para vós o Salvador do Universo Aleluia Disse o anjo aos pastores Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria Nasceu hoje para vós o Salvador do Universo Aleluia Um menino nasceu hoje para nós O seu nome é Deus forte Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos Fieis E infligido seu castigo entre os povos Colocando nas algemas e seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Um menino nasceu hoje para nós O seu nome é Deus forte Aleluia Um menino nasceu hoje para nós O seu nome é Deus forte Aleluia Da carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois por causa dele foram criadas Todas as coisas no céu e na terra As visíveis e as invisíveis Tronos e dominações Soberanias e poderes Tudo foi criado por meio dele e para ele Ele existe antes de todas as coisas E todas têm nele a consistência Ele é a cabeça do corpo Isto é, da igreja Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos De sorte Que em tudo ele tem a primazia Porque Deus quis habitar nele Com toda a sua plenitude E por ele reconciliar consigo Todos os seres Todos os que estão na terra e no céu Ele quis conduzir a Cristo Que trouxe a paz ao derramar seu sangue na cruz E vós que outrora éres estrangeiros E cujas mais obras manifestavam profunda hostilidade Eis que agora Cristo Vos reconciliou pela morte Que sofreu no seu corpo mortal Para vos apresentar como santos imaculados Irrepreensíveis diante de si Mas é necessário que permaneçais inabaláveis E firmes na fé Sem vos afastardes da esperança Para vos dar o Evangelho Toda criatura debaixo do céu E foi anunciado o Evangelho Que ouvistes E do qual eu, Paulo, me tornei ministro Alegro-me de tudo o que já sofri por vós E procuro compensar na minha própria carne As deficiências que atribulam a Cristo Em solidariedade com seu corpo Isto é a Igreja A ela eu sirvo Exercendo o cargo que Deus me confiou De transmitir-vos a palavra de Deus Em sua plenitude Esta palavra é um mistério Escondido por séculos e gerações Mas agora revelado a seu povo santo A este Deus Quis manifestar Como é rico e glorioso Entre as nações este mistério A presença de Cristo junto a vós A esperança da glória Nós o anunciamos Admoestando-o a todos E ensinando-o a todos Com toda a sabedoria Para tornar perfeitos A todos em sua união com Cristo Para isso Eu me esforço Com todo o empenho Sustentado pela força Que em mim opera Quero, pois, que saibais Que lutas difíceis Sustento por vós Pelos fiéis de Laodiceia E por tantos outros Que não me conhecem pessoalmente Para que sejam consolados E se mantenham unidos na caridade Que eles cheguem a entender A profunda e plenamente O mistério divino Ao conhecer o Cristo No qual estão encerrados Todos os tesouros Da sabedoria e da ciência Palavra do Senhor Graças a Deus Cristo é a cabeça da igreja Que é seu corpo É o princípio O primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Antes de toda criatura Ele existe E é por ele que subsiste o universo Afim de terem tudo a primazia Do tratado Refutação de todas as heresias De Santo Hipólito Presbítero Não fundamentamos nossa fé Em palavras sem sentido Nem nos deixamos arrastar Pelos impulsos do coração Ou persuadir pelo encanto De discursos eloquentes Nossa fé se fundamenta Nas palavras pronunciadas Pelo poder divino Estas palavras Deus as confiou A seu verbo Que as pronunciou Para afastar O homem da desobediência Não quis obrigá-lo À força Como a um escravo Mas chamou-o Para uma decisão Livre e responsável Esse verbo O Pai enviou À terra No fim dos tempos Não o queria mais Pronunciado Por meio dos profetas Nem anunciado Por meio das prefigurações Obscuras Mas ordenou Que se manifestasse De forma visível Afim de que o mundo Ao vê-lo Pudesse salvar-se Sabemos que o verbo Assumiu um corpo No seio da virgem E transformou o homem velho Em uma nova criatura Sabemos que ele se fez Homem da nossa mesma substância Se não fosse assim Em vão nos teria mandado Imitá-lo como mestre De fato Se esse homem Tivesse sido formado De outra substância Como poderia ordenar-me Que fizesse As mesmas coisas Que ele fez A mim Frágil que sou Por natureza Como poderíamos Então dizer Que ele é bom E justo Para que não O julgássemos Diferente de nós Suportou Fadigas Quis ter fome E não recusou Ter sede Dormiu Para descansar Não rejeitou O sofrimento Submeteu-se à morte E manifestou A sua ressurreição Em tudo isto Ofereceu Sua própria humanidade Com primícias Para que tu Não desanimes No meio do sofrimento Mas reconhecendo Sua condição de homem Esperes também Receber o que Deus lhe deu Quando contemplares Deus Tal qual é Terás um corpo Imortal e incorruptível Como a alma E possuirás O reino dos céus Tu que peregrinando Na terra Conheceste O rei celeste Vizerás então Na intimidade De Deus E serás Herdeiro Com Cristo Todos os males Que suportaste Sendo homem Deus os permitiu Precisamente Porque és homem Mas tudo O que pertence A Deus Ele promete Conceder-te Quando fores Divinizado E te tornares Imortal Conhece-te A ti mesmo Reconhecendo A Deus Que te criou Pois conhecer A Deus E ser por ele Conhecido É a sorte Daquele Que foi chamado Por Deus Por conseguinte Não vos envolvais Em contendas Como inimigos Nem pensais Em voltar atrás Cristo é Deus Acima de todas As coisas Ele que decidiu Libertar Os homens Do pecado Renovando O velho Homem Que tinha Criado A sua imagem Desde o princípio E manifestando Nesta imagem Renovada O amor Que tem Por ti Se obedeceres Aos seus Mandamentos E por tua Bondade Te tornares Imitador Daquele Que é o Bem Supremo Serás Semelhante A ele E ele Te gloriará Deus Que tudo Pode E tudo Possui E te Divinizará Para sua glória A palavra Se fez carne E habitou Entre nós E nós Vimos Sua glória Que recebe De Deus Pai Como Filho Unigênito Cheio De graça E de verdade Deus Foi visto Em nossa Terra Convivendo Com o Seu povo E nós Vimos Sua glória Que recebe De Deus Pai Como Filho Unigênito Cheio De graça E de verdade Nasceu Para nós Um menino Foi Nos dado Um filho Ele Traz Aos ombros A marca Da realeza O nome Que lhe foi Dado É Conselheiro Admirável Deus Forte Pai Dos tempos Futuros Príncipe Da paz O Senhor Fez Conhecer Aleluia Aleluia O Senhor Fez Conhecer Aleluia Aleluia A sua Salvação Aleluia Aleluia Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor Fez Conhecer Aleluia Aleluia Do Evangelho De Lucas Naquele tempo Havia também Uma profetisa Chamada Ana Filha De Fanoel Da tribo De Asser Era de idade Muito avançada Quando jovem Tinha sido casada E vivera sete anos Com o marido Depois Ficara viúva E agora Já estava Com oitenta e quatro Anos Não saia do templo Dia e noite Servindo a Deus Com jejum E orações Ana chegou Nesse momento Pôs-se a louvar A Deus E a falar Do menino A todos os que Esperavam a libertação De Jerusalém Depois de cumprirem tudo Conforme a lei Do Senhor Voltaram a Galileia Para Nazaré Sua cidade O menino Crescia E tornava-se Forte Cheio de sabedoria E a graça de Deus Estava com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Ao nascer o Senhor Em Belém Os coros dos anjos Cantavam Glória a Deus Em seu trono E ao Cordeiro Ao nascer o Senhor Em Belém Os coros dos anjos Cantavam Glória a Deus Em seu trono E ao Cordeiro Bendito seja O Senhor Deus De em Jair Porque o seu povo Visitou e libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca Dos seus santos Os profetas Desde os tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder dos inimigos E da mão De todos Quantos nos odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos pais Recordando A sua santa aliança E o juramento A Abraão Nosso pai De concedermos Que libertos Do inimigo A ele Nós servamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto Perdurarem Nossos dias Serás profeta Do altíssimo Ao menino Pois irás Andando à frente Do Senhor Para aplanar E preparar Os seus caminhos Anunciando A seu povo A salvação Que está Na remissão Dos seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para abrigar O seu nascente Para iluminar A conta de reais Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados Para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ao nascer o Senhor Em Belém Os coros Dos anjos Cantavam Glória a Deus Em seu trono E ao Cordeiro Ao nascer o Senhor Em Belém Os coros Dos anjos Cantavam Glória a Deus Em seu trono E ao Cordeiro Supliquemos A Cristo Nosso Senhor Em quem O Pai Quis renovar Todas as coisas E digamos Filho de Deus Muito amado Ouvimos Filho de Deus Que desde o princípio Estava e junto Do Pai E ao chegar A plenitude Dos tempos Vos fizesteis Homem Fazei Que nos amemos Todos Como irmãos Irmãs Filho de Deus Muito amado Ouvimos Cristo Filho de Deus Que vos fizesteis Pobre Para nos enriquecer Com vossa pobreza E vos humilhasteis Para nos fazer Desparticipantes Da vossa glória Tornai-nos Fieis ministros Do vosso evangelho Filho de Deus Muito amado Ouvimos Vós que viesteis Iluminar Os que viviam Nas trevas E na sombra Da morte Guiai nossos passos No caminho Da santidade Da justiça E da paz Filho de Deus Muito amado Ouvimos Daí-nos Ouvimos Por Cássia Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém A paz contigo Concedeu a Deus Comente E inscreva-se No canal Ouvimos